O recanto da Zemos pro mundo! Aaaaaiiii! Aquele lá, o paizão! Aaaaaiiii! Faz muito barulho pro free aí, rapaziada! Gratis! Aaaaaiii! Vai pegar, então agora é um passo pra frente de todo mundo e acabou a luz, tá aí? Liga o flash! A iluminação é por sua conta! Rapaziada, essa é a final! Só vai ter luz se eles ligarem o flash, pô! Só vai ter luz se vocês ligarem o flash, então vocês são responsáveis pela iluminação, tá ligado? Depois daqui, rapaziada! A batalha só salva por 3 horas, tá ligado? Todo mundo vai usar a sua droga e vai fazer o que for, mano! Ah, que braço! Aquele mano já arrumou, foi outro lado! Faz a encarada, encarada! Faz a encarada, encarada, encarada! Vai lá! Vai, sem rir! Aaaaaiii! 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 Maldade, maldade! Vem! 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 A da Batalha do Metrô! Nossa! A da casa não, mano! A da casa! A da casa! Vem! Se tu procura o Real Rap, sabe o que você achou? Isso é Batalha do quê? Batalha do Metrô! Se tu procura o Real Rap, o que você encontrou? Isso é Batalha do quê? Batalha do Metrô! Invenuou! Vão! Vão bater carai! Vão bater carai! Vão bater carai! Vão bater carai carai! Vãorą! Vão decorar! Contra o free, um MC que achat que já pode ganha' Só que na minha me frente meu parceiro não importa Mas mano cê vai ter que tombar Sabe que eu vou te falar Aê meu mano que eu sou MC Você pode ter 10 anos de corre Mas não importa eu não tô nem aí Sabe por que que eu vou te falando Cê sabe meu tudo que eu tô na rinha Você tem 10 anos de corre legal A história eu faço a minha Mano eu te mostro agora Que na batalha Irmã vem e vai além Vou fazer minha história Eu tô fazendo o meu corre Você tem que invejar ninguém Eu não invejo ninguém Tá ligado que aqui eu tô versando É 10 anos de corre Entendeu criança pão guano Olha só é tiro de escopeta É hoje que o K13 vai cair de frente com a treta Olha só Trocadilho não deu certo Achei que os cara ia gritar E se não gritar foda-se Eu mando a tua push line cipar Vai gritar Ou não Viu como eles não gritaram de novo Mas não é louco Eu tô aqui só pra matar esses baba-ovos Baba-ovos te mostro agora Que na minha frente cê não tá pro gosto Esse otário favelado Mandando rima decorada lá dos famosos Aê parceiro Te mostro agora meu tuta Só que você é réu Só que você é branco Você é Léo Jones Tá branco em apoio Eu chamo L O que é que tem ser branco O que é que tem ser preto O que importa é chegar na batalha E fazer o teu serviço direito Tá ligado que aqui a rima é brava Quem olha muito para a cor da pele Não sabe entender a palavra Mano eu não tô te julgando Porque cê é branco Te mostro que eu tô na vida Mano o que é que tem cê é branco A luta do peste é contra o racista Cê não entende meu mano Vou te falando agora que você é réu Pode ser branco Eu sou Beto Pega na minha mão e foge dos réu Fode dos réu Ah o que te vê Freestyle 3, 2, 1 Não é comum Mas agora mesmo eu me perdi Depois eu fumo um Eu achei a palavra que tinha aqui Me perdido Eu não sei o que você falou Mas pode deixar Eu não me sinto ofendido Não se sente ofendido Porque cê tá fudido Te mostro agora Cê toma na cara Esse otário Fumou, fumou dois E depois vai pulando Mano tá em Nárnia Acho bem diferente Aí meu mano Te mostro que cê tá fudido Cê não tá em nada Tá vendo uma onda Se prepara o leão tá rugindo Leão tá rugindo Não adianta que essa aqui é treta O teu erro foi defocado No armário E não viu o que tinha na minha gaveta Olha só Tá sabendo que essa aqui é visão Olha só Eu não sou de chudar Mas na batalha hoje eu sou um leão O que é que cê tem na gaveta Suas decoradas Te mostro agora Que cê já gostou Cê é gaveta Então bota a barreira Que eu sou jogador Na gaveta é gol Cê não entende o parceiro Te mostra agora que você é réu Já que você não quer tomar a gol De falta Chupa um contra tal taparel Não é o taparel Cala sua boca Que essa aqui é parada O que tem na minha gaveta Ele achou que era um oitão Não irmão Era só umas meia furada Igual seu papo furado Eles combinam Mas na adianta Eu liguei a cobrar Você não me encontrou nem mesmo com a Bina Barulho pra batalha Começando por quem terminou Que acha que as irmãs do Free Foi superior Faz barulho aí Diferentemente que acha que o superior Foi o Catrinta Faz barulho aí Primeiro round pela plantéia Bora lá Essa cena já se repetiu Ai O macron não acreditou E tá na balhoca Espanca Vem gerar o carmão pra cima Esse não é do macron Não é do macron Não é do macron Caralho Deixa eu ver Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem A minha dal Caralho Todo mundo quer a mão pra cima Todo mundo quer a mão pra cima Você é, mano? Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara Na levada do bumbum Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara Na levada do boom bap Vem no oh, oh, oh Instale 3, 2, 1 Rima Respira o fundo que o beat precisa Mas agora cê sabe que não é no débito ou visa Mas e aí, cê tá ligado que eu não sou esse cara Que você acha que na rima ele só se depara Porque eu me mantenho aqui de pé Blusa do Liverpool É por isso que eu tenho certeza que tu é um mané Não o corredor ou o jogador Sem caô, mas rima bem direito pra fazer aqui Por favor, o beat não acabou e nem eu Mas agora cê sabe porque a realidade tu perdeu Na realidade tu perdeu, sei que se perdeu O beat não acabou, se a sua talenta ainda não apareceu Tipo, te mostro que agora eu tô na pista É débito ou crédito, sua derrota é a vista Então, cê sabe, pra mim cê é o boçal Tama derrota a vida Você quer uma digital pra você pegar E quem sabe você rimar Cê falou de Liverpool, agora eu vou retrucar Então cê sabe, meu truta, te mato no sapatinho Você é igual Flamengo, vai ficar no cheirinho Né, no cheirinho é a realidade Eu não quero uma digital, eu mantenho minha identidade E aí, tá sabendo, tá ligado, é cicatriz? Eu não fico no cheirinho, não vendo e não uso no nariz Não vende uso no nariz, agora cê vai se puder Sua identidade RG, você amarelou no QG Cê não entende, ae parceiro, te mostro, você é bolsal Nem com a identidade, ainda vi sua moral A minha moral, olha só, cala a boca, tá de blefe Meu rap é tão peso, na balança parece meu CPF E aí, tá sabendo, tio, pode até contar se pá Mas agora eu vim aqui, a rima que é pra decifrar É tipo CPF, só que você é moleque Cê é fraco, não faz CEP, então faça fazer uma track Então vai te falando, pra mim ser um arrombado É tipo seu CPF, CPF cancelado Né, track, mas agora cancelado Esse é o lucro, já que é track Hoje é o troco e não acabou, então é um truco Aí, tá sabendo, aqui então te castiga Hoje cadê tu espadas que eu meto na tua barriga Não é truco, cê tá escuro na minha frente Cê é pivete, cê quer um truco ou cê é um truque Te apresento um truque de mestre Cê não tá entendendo, você é cabaço Mas vou te falar que esse não é o meu último ato Terceiro, terceiro, terceiro Uma vez eu ouvi um ditado que diz assim, rapaziada Quando você quer uma coisa, você quer muito, tá ligado? Então se você quer pouco, você não quer, tá ligado? Então se vocês querem terceiro round, faz barulho aí Tá, terceiro round na casa Caraca, tirou um flash Aí rapaziada, levanta aí rapaziada Essa é a última vez, cês vão levantar a mão e o flash, mano Hoje Diga o flash Hoje Nessa batalha, daqui a pouco tá todo mundo Tuts, tuts, tuts A luz já tá tuts, tuts Vem, dá a mão pra cima, a mão pra cima Pra fechar com chave de ouro Vem, vem Eu vou chamar dois MC Pra cair no bug, bug O que que vocês querem ver? Sanky Mas batalha não é rolê É por citação de gang O que vocês querem ver? Sanky E vem no ou 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 Até ele, carai Teleetro, carai Teleetro, carai Pou, 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 rá Pou, pou, trá, trá É um barulho de tiro quando você começa a rimar Só que o seu tiro é muito massa Vou te falar que a sua rima não é lírica Tudo que você fala não tá servindo de nada Entrou no ouvido, logo saiu no outro O que você tá falando, rimando pouco Então levanta o nível e rime o dobro Se você quer ganhar, eu vim aqui para rimar De chegar na final já tá tudo bem Só que eu não posso perder Minha quebrada depositou fé em alguém E esse alguém tá na sua frente E pra te mostrar que tem um fato pra tá aqui Não é só chegar, botar o nome na lista e rimar É mostrar o verdadeiro MC Verdadeiro MC, pode crer Olha só, tá ligado que esse aqui é o truque Quando eu roubava, peguei o revólver O tambor caiu e foi assim que eu conheci o Fruit Loop E aí, cê tá sabendo? Não instrumentou o que agora eu faço até o instrumental É por causa que corre cada corre que eu fazia Eu sabia onde eu pisava e eu não me achava o tal Independente, é por isso que eu te falo É na batalha que hoje eu te ensino A minha quebrada também coloca fé em mim E é hoje que eu sou um Deus que queria ser um menino E aí, cê tá sabendo? Agora não adianta porque aqui é a correria Mas será que cê tá pronto pra matar ou pra morrer? Não adianta mano, mas a vida ela não é uma rouveria Não é uma rouveria, não tô aqui pra morrer Eu tô aqui pra viver, eu tô aqui pra conquistar E vi te falando uns bagulho que cê falou Que na minha mente certeza que nunca vai entrar Você falou que é um Deus que queria ser um menino Te mostro agora que você se perdeu Você manda então, manda uma ideologia Só que não, é um menino que queria ser Deus Mas eu troquei porque eu quis, cê não entendeu? Agora tá ligado, por isso então erguei-la Irmão, eu não quero entrar na tua mente Eu quero botar conteúdo na tua mente pra enche-la Aí, cê tá sabendo tio, mas cada coisa que você fala Você não põe o seu contexto Eu acho que da derrota ou da vitória Você não faz seu esforço e você só arruma pretexto Não é só arrumar pretexto, você que tá na lancha Eu passo pra nesse beat, certeza eu tolce a lancha então Cê não tá entendendo a recusão Vou te falar que você já perdeu nessa função Aí é muito engraçado do você falar Te mostro que agora a rima vai além Você comodou a palavra porque cê queria se perder a final Você queria também? Também? Olha que legal, ele falou de lancha Mas da lancha isso aqui não é uma revanche Eu tive que vender a minha lancha Pra comprar a minha janta e não veio Me contentei com esse lanche Aí eu tô na minha lancha O sapatinho da pasta, mas aqui tá na besteira É claro que eu sou foda, é foda pra caralho Eu sou caruso e hoje eu vou colocar o teu crânio dentro da lancheira É isso meu truta, eu tô no sapatinho Mas o branco querendo virre Desmereceu o meiguinho Te mostro que eu tô no sapatinho E pra te matar não vou sonar em um pouquinho Muito engraçado o que cê falou Te mostro que agora você é um arrombado Só que esse Cris ele tá ultrapassado Você veio me bater